Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós Abra o seu coração, na mesma canção, em uma só voz Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a pó Embarque neste caracel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste caracel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste caracel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu Embarque neste caracel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor! Não, não, eu disse que eu estou... Tá, o quê? Eu disse que eu estou grávida! O que que diz? Você vai ser papai! Eu lembro do cheirinho Quando você nasceu Ainda tenho a roupinha Eu vou ser pai! De cada manada Os seus olhos procuram dos meus Das madrugadas Em claro só você e eu Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo Ah, que belezinha Eu já nasci um de céu Eu vejo Deus em você Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Fácil, eu fico acordado contigo A noite inteira? A noite inteira A noite inteira De todas as coisas que eu fiz Bem na vida Você é a mãe Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Ela é um bocado bonita Ela é belíssima O meu mundo azul Foi ficando aos poucos Cor de rosa quando Pedacinho de gente Que cabia em minha mão Transbordou de amor Meu coração Tudo em mim mudou Bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas Que nem todo homem vê Só quem é pai de menina Pra entender Que coisa mais linda! Não quero nem pensar Quando surgir o assunto Namorar Eu sei que ainda é cedo Eu juro Dá medo Mas vou estar contigo Eu sou teu pai E teu melhor amigo Quando acordar e não Eu gosto muito de você! Seja triste não Tente entender Pede pro papai do céu Me proteger Vou estar fazendo Mesmo por você Quando acordar e não me ver Sabe Sidney Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Pra que razão Pra que razão Se ela não pode dar asas E eu amo o anjo Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando Um ato Um ato de amor verdadeiro Aquecerá o coração congelado O amor O amor aquecerá O amor Que cresce ainda mais Quando te vê Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Dentro de mim Quando você disse Foi Eu disse adeus Solidão Sem direção Já andei por tanta estrada Mas você chegou voando E veio tão perto Que eu não quero mais ficar longe E a saudade Que não sono Só momento meu querer Tô tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo pai Vou te ver Simples assim Sem saber você mudou Meu coração Dentro de mim Quando você disse Foi Eu disse Adeus Solidão Tenho mais que certeza Você veio do céu E escondeu suas asas Em algum lugar Um presente É a carinha do papai Com cabelo de anjo Que me faz Que me faz voar Simples assim Sem saber você mudou O Meu coração Por dentro De mim Quando você disse Eu vou te chamar de fofinha E você vai ser minha Vai ser minha fofinha Vem cá fofinha Vem cá sua fofa Tchucu 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 Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comparar Para poder Me explicar Ela não tá linda O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma Uma menina cresceu Parece que foi eu que a trouxemos pra cá Um pequenino bebê Por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Você é A melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Nunca pensei Que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer um dia Bagunça minha vida e dá mais alegria Ai, ai, ai Você é Do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Esse sorriso teu É tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Para Você é A melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai do céu me deu Eu vou cuidar com amor e carinho Eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos Obrigado.